E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos tentar matar esse Reaper aqui, cara. Puta que me pariu, mano. Parece que vai ser uma luta difícil. Como é que é o nome dele? Subjugue Monificus. Beleza. Cara, é o seguinte, galera. A gente tá quase... Porra. Eu queria no mínimo pegar mil inscritos com o canal, mano. Nossa, que dano travado aqui. Pra gente, sei lá, deixar de ser fracassado, né? No caso, eu sou o fracassado, né? Se vocês puderem compartilhar o canal aí e... E falar sobre ele aí, sei lá, mano. Seria bacana. Só o que vocês já fazem de dar like e curtir... Dar like no vídeo e comentar já é bom. Mas se puderem compartilhar também seria interessante. Esse Reaper tende a tentara strain. A Codex calls it Munificus the Undying. Undying? We shall have to put that title to the test. You sound almost eager, Ektar. I like this little tinge of the list. It makes you sound almost... Human? What? Is that so terrible a thing to contemplate? My augmented genetics are a gift from the Emperor. For I raised a simple human. Oh, simple am I? I should have known where my natural genetics would rank me in your esteem. You accuse me of intolerance? That's plenty ripe coming from you. Intervention. The Astartes and the Inquisition both exist to serve humanity. You are quite right, Dominus. Inquisitor, you have my apologies. The chapter's training is singularly pragmatic. If I came off crudely, I regret it. No, the fault is mine. Compared to the endless scheming and bootlicking of the Administratum, your unfailing bluntness is refreshing. Let us move forward, united, and destroy this Reaper. Ok. Beleza. Os caras brigam, mano. Vambora. Bom, galera. Seguinte. Só tem pesadão aqui, né? Paladino, apotecários, purgador, Justicar. Eu acho que eu vou levar esses personagens aqui, cara. Eu não vou trocar. Eu não tô afim de trocar os personagens. Eu acho que eu vou levar esses personagens assim mesmo. Deixa eu ver como é que tá a armadura do Paladino. Só pra ver aqui. Tá, a armadura dele deixa ele imune à fraqueza e dá vida. Beleza. Vida é bom. Tá. O Paladino vai porque ele é forte pra caralho. O apotecário também tá forte. Vambora, mano. Perdeu o tempo não. Vambora. Vambora. Que porra é essa, velho? Olha essa porra, cara. Vamos ver. Garra. Explosão de muco. É mutação. Ganha uma mutação aleatória adicional. Ataque explosivo. Pode se mover pra 15 metros de distância. Ele causa repulsão. Meu Deus do céu, velho. Tá, seguinte. Caralho. Agora eu meio que fiquei... Tá, vamos fazer o seguinte. Caralho. Vamos mandar alguém bem louco lá na frente. Vamos mandar o nosso Paladino lá na frente pra bater nele? Ele tem chance de já parar e ele vai pular. Beleza. Não tem problema. O seu fim está perto. Ok. Eu posso arrancar a garra dele e tirar... Vamos tirar jato de Billy, vai. A galá é insuficiente. O espelho tem uma regeneração instantânea. É isso, velho. Atenção. O limbo se transformou em uma essência pura. Caralho. Brasileiros, se veja por essas flores que sepam. Ele regenera a vida e ele cria planta no caminho. E trava meu PC. Caramba, mano. O que é o próximo, Brasileiros? Meu... Ah, eu consigo vir pra cá? Cara... É... O Paladino vai apanhar, mas as plantas não vão acertar ele. Seguinte. Caramba, mano. Que... Ele é meio tricky, esse boss aqui, né? É... Tá, eu vou dar ponto pro cara ali no meio. Tá, vem você aqui e mata essa planta aqui. Porra! Ah, não é possível! Ah... Tá bom. Beleza. Tá bom, vai morrer aqui, desgraçado. Tá, deixa eu ver se eu entendi direito. Esse chefe, ele fica criando... Ele cria... É... Muco por onde ele passa. Quando ele perde um membro. Ao que tudo indica. Então eu tenho que arrancar os membros dele. Tá, eu vou usar a mira astral. Garra enferma. Vamos arrancar a garra dele. E toda vez que cai... Cara, ele criou mais plantas do outro lado. Ele vai pular agora? Ah, ele pulou pro mesmo lugar. Continuou no mesmo lugar ele. Não saiu. Tá, eu vou me afastar então, né? Pra não tomar tiro. Tá, se a gente fizesse boss safe. Safe, 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 safe. A coisa mais difícil dessa luta vai ser que ele trava o PC. Vamos pegar a semente aqui? Porque a gente não vai dar crítico na porrada. A gente não vai matar ele na porrada. A gente só vai conseguir matar ele gritando e arrancando o pedaço dele. É o único jeito. Pelo que deu pra ver, eles... Será que ele vem pra cima ou ele fica parado ali? Parado ali. Tem um monte de planta, velho. Ih, perdi a armadura. Olha essa merda. Tá, ele vai ficar ali. Beleza. Eu vou usar a mira astral nele. Eu não sei pra onde é que ele vai. Então eu vou arrancar mais um pedaço dele. Impacto. Desativa o projeto de pus. Lançador. Lançador de muco. Vou desativar o lançador de muco. Não sei o que faz, mas foda-se. Ele vai pular. Vai pular pra onde? Ah, mas aí esse cara tá pulando pra uns lugares muito... Porra. Eu vou apressar você. Tá, vamos pensar aqui, vai. Meu semento está pronto. Vamos pegar a semente aqui. E uma. A gente tá safe, não tá? Se parar pra pensar, a gente tá tranquilão aqui. Não tem... Não tem suje... Nossa, tá travando o PC essa luta, mano. Essa luta deixa o PC lentão. Eu acho que essa luta, a dificuldade dela é que o PC fica lento. Eu acho que é essa a dificuldade desse chefe aqui. O teu PC fica lento, você fica... Com dificuldade de pensar. Ah, vambora. Eu não vou nem atirar nele, né? Porque ele não vai perder vida, o desgraçado. Granada pega aqui. Granada pega aqui, pega. No próximo turno eu quebro aquilo, se eu não puder atacar de novo. Ah, eu posso jogar granada aqui. Aquela que arranca a armadura é perigosa. Aquela roxa. A verde só dá dano. Tá, cara. Eu não sei o que fazer aqui. Vou me mover pra cá, pra frente. Pra que no próximo turno eu possa arrancar um pedaço dele. Tomara que eu não morra no processo. Regenerou mais um membro, cara. Nossa, caralho. Que porra essa. Enfraquecer o cara que arranca as partes de longe, olha aí. Meu Deus, de novo. Caralho, de novo. Ah, o cara tá preso, mano. Tá, o paladino vai ficar preso ali. Não vou atrás dele, não. Enfraque-me. Vou curar o meu carinha aqui. Essas ruas vão me curar. É o único jeito, né? Arrancar parte dele é só com crítico. Aguilhão, projeto de pus, impacto, lançador de muco. Aguilhão, vai. Pra ele não ficar atirando espinho na gente. Beleza, dá pra arrancar mais um pedaço dele. Mas a gente tem que se proteger. Porque aqui onde a gente tá, tá cheio de inimigo. Tá, vamos destruir isso aqui. Opa, boa. Beleza, a gente gastou... Menos pontos possível aqui. Vem aqui com o médico. Pronto, o paladino tá solto. O paladino pode ir lá e critar nele. Mas eu não sei qual que é o melhor. Se é o paladino ou... Vamos de paladino, vai. Daí eu vou ficar com zero pontos. Tá, ele tá muito longe. Eu não vou fazer isso não. É arriscado. Mira astral, pega lá. Vamos recarregar. Vamos lá. Ele tá muito longe, cara, pra ir lá. Garra enferma. Vira essa merda, vai. Ok. Sofreu mutação, ficou mais forte, mas não pode mais regenerar membro. Ih, não pode sair do lugar, olha só. Bora lá, critar, mano. Impacto, projétil de pus, aguilhão. Ah, impacto, velho. Pulou! Eu pensei que ele não fosse pular. Nossa, ferrou, mano. O paladino tá ferrado. Nossa, mano. Ele bombardeia... Cara, a dificuldade da luta é que ele trava o PC da gente. Olha a merda, cara. Vocês vão ver tudo junto comigo. Vocês vão sofrer junto comigo vendo esse vídeo. Quem manda não compartilhar o canal da gente, pra gente ter um PC bom aí, ó. Cara, tem muita planta, cara. Nossa senhora, paladino. Paladino, paladino. Aguenta, paladino. Eu quero matar esse bicho, mano. Me ajuda a matar... Jesus, me ajude a matar esse chefão, Jesus. Aí... Tá, seguinte... Pisar aqui ia ficar empecheado. E eu tô sem ponto de determinação. Tá, esse aqui já não vai mais usar a habilidade. Esse aqui ainda tem bastante, paladino. Vamos lá, paladino. Como o rabo dele, paladino. Projétil de pus. Aguilhão. Tira isso aqui, vai. Nossa, 5 de vida, paladino. Paladino não, é... Justicar. Olha pra onde o cara foi, galera. Ah, vai morrer. Vai morrer agora. Eu quase me esqueci de usar. Eu resumo. Morreu. Morreu. Your end is near. YAAA! Caralho! The Undying was an unworthy epithet. Well done, Commander. The celebration can come later, Purifier. We must recover that prime seed. Concordance. Extraction process initiated. Aí! Caralho! Cara, foi... Ah, mano. Eu tenho que dizer uma coisa. Nem todos os chefões são tão difíceis. Porém, eles são difíceis sim. Se você ainda não dominou pelo menos uma classe do jogo. Não pegou talento bom, arma boa. Esse chefe teria sido extremamente difícil se eu tivesse feito ele mais cedo. Mas ele não foi tão difícil agora. E o chefe anterior, o... O Malatian, acho que é... Esqueci o nome dele. Ele é extremamente difícil em qualquer dificuldade, mano. Por causa das mãos. Eu não vou poder pegar arma. Olha só. Por causa do arsenal que tá bloqueado. Aí é foda. Mas tudo bem. Caramba, mano. Eu tô começando a... A gostar mais desse jogo por causa das lutas dele. São muito maneiras. Cara, o Paladino brilhou, hein? Porra, Paladino. Tu brilhou. Dá pra equipar uma arma no Paladino. Mas eu não quero. Eu quero que o Paladino tenha... Mais vida. E que ele dê ponto pros outros. Pronto. Paladino agora é suporte. Ou eu posso vir pra cá pra cima? Fúria Ancestral. Olha, acho que eu vou... Na moral, peraí. Não, o Paladino vai dar dano. Eu quero pegar isso aqui, ó. Eu quero pegar essa fúria Ancestral aqui. Pronto. Agora o Paladino tem uma habilidade de dano. Longo alcance. Vamos lá, Expurgador. Expurgador e Paladino foram os melhores da... Dessa... Dessa briga aqui. Eu tô pensando em pegar coisa de granada. Por causa da armadura que a gente tá... Mas eu não vou buildar em torno de uma armadura. Vou pegar a habilidade aqui. Armas Arcanas. Essa habilidade parece ser boa. Exaure toda a munição pra alvejão. Olha. Não sei. Eu vou pegar. Vai. Vamos testar. Eu não sei se é bom. Essa habilidade. Não sei se é boa. Vamos lá. Cinematiczinha. O reaper é dust. E um terceiro strain grinds to a halt. O reaper é o reaper é gostoso. O reaper é? O reaper é? Essa mulher vai morrer, mano, tá toda fodida ela Inconclusivo Emoções são inscrutáveis, suas biodiagnosticas recentes foram passadas Ela ouve as escutas do dia e da noite Aquele tipo de comunidade faz uma vantagem sobre a mente morta Nós precisamos manter um cuidado com ela É, mano Matamos mais um Reaper, mas a que custo? Nossa, a nossa inquisidora tá ficando doentinha, né? Ela tá sendo prejudicada por isso Bom, a nave tá num lugar ruim, hein? Vou falar um negócio pra vocês Vamos ver os diálogos antes de encerrar, galera? Terceiro ceifador foi lançado de volta à distorção Vamos falar de outra coisa Esse trabalho cobra caro de você Notei que você ainda não esteve presente Nenhum serviço devocional Teus diagnósticos mostram algum sinal de mácula É verdadeiro dizer que ela está sob duress Procidem Minha logística choca está cogitando métodos para obter suprimentos O choca já tem apontado dois inquisitorial enclaves em neighboring sectores Em teoria, embora apenas o Omnissire sabe se eles vão ouvir Beleza É, a gente tá ficando sem servidores, né? Ainda bem que eu tô... Ainda bem que eu tô... Buildando isso aqui Que a gente vai ganhar bastante Vamos falar com o Hector A inquisidora parece extraída Ah, beleza Bom, galera É isso, cara Esse foi o vídeo, cara A gente matou esse Reaper Faltam dois só agora, né? Vamos vir aqui na pesquisa Eu tava pegando o quê? Todos os cavaleiros ganham 50% de crítico Eu tava pegando o Estratagema No próximo vídeo a gente já vai poder perseguir mais um Vai poder ir atrás do amarelo E do verde Nossa, esse verde, hein? Olha a cara dele de feio, mano Bom, é o seguinte, galera É isso Muito obrigado por terem assistido o vídeo aí Desculpa por ter feito a luta travar pra caralho, né? O PCzinho não aguenta tanto assim E muito obrigado, mano Deem aquele like aí Comentem o que vocês estão achando do jogo Eu tô achando o jogo incrível Um dos melhores Warhammer estilo estático de RPG que eu já joguei E... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!